Samba Não me tire da jogada Eu hoje samba até de madrugada Não existe razão que um samba não vença É toda minha ilusão e também minha crença Mas você é o motivo de todo esse calor Inspiração de um velho sonhador Patro e feitos de samba é meu defeito Queira me perdoar É carnaval, não me tire da jogada Eu hoje samba até de madrugada Não existe razão que um samba não vença É toda minha ilusão e também minha crença Mas é você o motivo de todo esse calor Inspiração de um velho sonhador Não existe razão que um samba não vença É toda minha ilusão e também minha crença Mas você é o motivo de todo esse calor Inspiração de um velho sonhador 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 Obrigado.